Olá a todos pessoal, estou aqui no Clube Pinguim, ou Clube Pinguim, quero dizer, é assim, você sabe aqui o nosso querido dojo, onde teremos que você sair, isso tudo, primeiro tudo, eu ouvi no vídeo uma coisa que nunca tinha notado, isto, estas casinhas aqui, e hoje, um beba que batinemos agora, onde estão as bolas, não é, por, olhem, olhem só, uma coisa para cascata, ah, é misterioso, mas é mesmo só para saber, vou receber a cascata, e olhem aqui, aponto, que nós, os filhos chamem para aí, e eu não sei como, e sabe a tal da filha, ninja, sombra, aquele que, era misterioso, não sei, bem pessoal, deixem-me só aquela, epá, nunca era isto, como uma pessoa, é assim pessoal, deixa eu salvar a notícia, eu não tinha pressão, como já vi falar muitas vezes, do Pátio 2, que era mais ou menos aqui, mas agora não está, só está isto, mas eu nunca vi, nunca fui, já vi, já vi imagens, é assim, aqui, só ver este bocadinho, quando se entra para ali, a porta, que até vos, até vos vou mostrar agora, deixa cá, ah, pois é, não, nunca fui assim, até vos já ter um Puffy branco, Puffy branco, Puffy branco, esquece, aqui sim, já sonija tudo, há muito tempo, até, até deste, deixa cá ver, aqui, não é, está isto, e dá isto, olha, não, não sei se, oh, esta parte não estava a apontar, era, por cima, acho que para aqui, mas sim, agora é para o sair, ai, está aqui a matar a tusso, a critério, não, hoje de manhã, com o ninja de fogo, eu juro mesmo, que eu consegui derrotar, só com uma critinha, no final estava mesmo, a perder, o sensei E eu só sei ali salmo com a carta de água e ganho a soltura se for, opa, eu sozinho, bom, descansei, tive muita sorte. Esta cocazinha, sabe os meus três, sobe, só quente, derrota-se, escapa a neve e isto. Isto e aquilo? Eu acho que isto é coisa das sombras. Porque senão é o que os seus escondidos estão a ver, mas eu não acredito, por isso é que agora se vai aqui, opa, mapa, mas sim, é assim, o meu seria para seguir e eu não vos vou contar porque tive, foi a ajuda da internet. Está aqui a montanha, deixa que haver, oh está aqui. Pessoal, isto aqui eu acredito mais que seis escondidos. Está a ficar mal, está a ficar mal. Não estou nada. Não quero, Mariana. Ah, sério? André. Ah, estamos aqui, eu vou dar aqui um corte, com a nossa cama, voltamos. Ah, não André, não foi, mas é que voltamos. Sabem a EPP, aquela coisa que eu mato o Ebbels e... Olha, não foi, Mariana. Sabe-se! Fui o carago, Mariana, foi o carago, vai, 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 tenta a pessoa, para com estes maluquinhas. Prontos, meio que aqui é uma confusão. Eu queria que mais que isto esteja escondidos do Ebbels. Mas a minha questão, sabe que isto aqui, não é conseguir um no dojo, que eu até vou remová-lo, mostrar. Nossa, isto é difícil de voltar. Eu vou jogar que não, que não ia conseguir, já que é uma malha, mas não consigo. Ai, porque eu não faço a sério. Aí, outra, posso sentar. Será que não era isto? Vocês viram? É um bocado difícil que isto está a virar, mas talvez seja. Deixa cá ver. Pelo, pelo mapa. E, ai, agora tem uma teoria. Será que esta montanha, o que estávamos a ver, era ali de lado, ou ali de lado? Nossa! Por causa de que olhem. E é, na minha pinha há mais aqui. Será que? Aqui é o escondidos do Ebbels? Não, não é bem exatamente no mapinha. Será que aqui, imagina aquela parte assim? Será que isto aqui é o escondidos do Ebbels? Aqui é o escondidos do Ebbels? Não sei. Há uma coisa que eu reparei ontem. Quase que ninguém reparou. Deixa eu sair daqui. Espera um bocadinho. Ok, pessoal. Minha pinha gostar. Já sou ninja pai há muito, muito tempo. E estou numa festa que eu nem gramo muito. Que é a festa de Zootropolis. Que tipo? Ou seja, não tenho nada de fazer. Desafio ninja, ninja. Desafio ninja, fogo. Fogo. Fico ninja, água. Água. E eu consegui ir para o canal. Põe-lhe a pata. Tudo é um dia de água. Ou da neve. Ninja neve. E aqui isto. O que é que acha ninja? O meu progresso. Pessoal, eu não tenho nenhuma carta. Mas olha que há uma carta com ninja. Deixou-me ali o ninja nacional. Está aqui isto aqui. Nossa. Por favor. Epa. Consigo ver. Por favor. Silencio. Mas está bom. Só perdão. Ó. Canso que ia derrotar. Que vocês conseguem derrotar no terceiro. Está perdido. Pessoal. Se deixarem nos comentários. É assim. Eu só tenho três inscritos. Outras pessoas que. Ainda tenho uma dúvida. Mas querem que eu grave não é mesmo isto. Querem que eu grave a mesma história. Então eu vou fazer. Quer dizer. Se quiserem. Bem. Pronto. Pessoal. 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 Olha. Repararam. Pessoal. Eu não sei vocês repararam. Eu vou colocar isto novo. Porque eu não tenho. Eu não sou professor. Professor. Ai. Meu Deus. Posso. Pera um pequeninho. Isto está difícil. Desculpa. Lá. Desculpa. 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 Pessoal. Eu acho que isto é mostrar o poder neve e sombra. Olha, eu não sei se... Pessoal, eu vou colocar mais uma vez. E pessoal, se não vocês tenham entendido. É branco, eu entendi. Pessoal, desculpa lá, está assim, é que isto é porque ela é mal, pessoal, e é difícil. Ah, você, meu senhor, desta vez, você certamente foi me treinado pelo sensei. A última vez, todos vocês juntos, dent-li, dent-li, pessoal, dent-li. Acho que é verdade. Pessoal, dent-li juntos, ou dentro juntos, não é dent-li. Pessoal, este vídeo, eu acho que eu vou gravar uma coisa de desafio ninja. Ande lá, se eu perder, pessoal, é ruim. Deixe aí, é assim, pessoal. Pois é, podem falar comigo pelo Facebook, que eu até vou mostrar a minha continha de Facebook. Rapaz, eu não vou mostrar. Pessoal, vai ser o que está acontecendo. Sim, quero. Pessoal, isso que eu não estou... Como é que eu vou... Ah, agora, como é que eu vou... Com o dedo. Cuidado, pessoal. Está desculpa aí. Deixa... Aqui, por... Por favor... Pessoal, será que eu estou sentado primeiro? Aqui, por favor. Entra. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. E... 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 Ah... Ah, está. Um pinguinho roxo. Pessoal, isso vai ser difícil, mentira. Ah... Sou eu contra... Não me mostra. O... É sim. Isto é que está sim. Por causa daquilo só que é um pinguins mais novos. Isso acontece com toda gente. Eu vou jogar aqui, esta. Perigo fogo, basicamente. E ela vai jogar... Ah, boa! Água. Não, fogo. Para quem não sabe, a neve derrota... O fogo. A neve derrota o fogo. A neve derrota... Não, não. O fogo derrota a neve. A neve derrota a água. É a água derrota fogo. E se for do mesmo elemento... Deixa cá ver... Se for do mesmo elemento, ganha o número. Ela... Ela não tem subterão. É sim. Só está faltando fogo. Mas acho que ela vai enjoar a água. Por causa daquilo é um truque clássico. De... Só falta isto. Vou enjoar isto. WTF? Ah... Fogo. Cicló. Como é que eu consigo ver o raro? Não sei. Não. Ah, foi um joga-la. Quero perdi. Ah, ele está até fazendo 1000 elementos. Também pode ser da uma vez mais. Só que tenho coisas que... Aie! FILE DA VI. Isto é um bocadinho direto. É sério. Como assim vai trolar? Sim cara, é sério. Vai se trocar na mal. Qual é a emoção? E o jogador é... É... What? Ah, isso vai... Ah, ela vai jogar a neve. não não foi isso ai está a doer pessoal joga ela vai jogar na época já se sabia ah não perdi perdi ela tinha ali ultrapassado é da mesma coisa ah que lindo eu não vou jogar ah eu perdi logo eu vou jogar lá pessoal eu até vou se mostrar aqui se você não está bem mas que é legenda mesmo que você perca uma partida você ainda conquista pontos de processo mas você decidiu uma partida nunca conquista pontos vocês primeiro que se vêm aqui vocês se visitam e vocês não tem nenhum setorão primeiro que ganham o verão tem aqui uma rondinha o amarelo o laranja o verde o azul que era não se isto aqui é o que é que é não sei deixa eu ver ah ok por causa aqui na câmara isto parece um castanhado mas está vermelhado agora é tipo é roxo isto isto é ruim parece aquilo e lá nossa parece preto mas isto aqui é castanho juro isto aqui é preto nossa isto está muito preto assim deixa eu tirar porque eu nunca jogo com o pinguim tem 7 dias para ativar a sua culpa para você achar instruções conquista as faixas da fio então clique nos tamanhos que só estas coisinhas aqui da fio da fio da fio da fio da fio da fio agora vamos dar aqui uma conversada com o sensei para vocês vendeis as instruções as nossas vacilando com paciência instruções a cada dois discípulos escolhem uma carta para jogar em segredos em noção comunista logo a água sereia está detrás da memoria suave anula a fio nossa basicamente a água anula foi muito bonito neve glacear traz mensagens no IV após a água é óbvio fogo furioso traz calor poderoso e rimou derrete a neve rimou pessoal se não se estivesse ai ai que to gado se não se estivesse a minha voz parece opa ó foi que eu disse quando as cartas vem a minha partida ainda não tive a ver se não veste só se vocês jogarem o meu 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 o o o sobre a ponta da interrogação de disciplina na dúvida pessoal, não disse tipo, eu ainda não sou espanhol, mas eu sei um bocadinho de espanhol, sei um bocadinho de inglês, porque eu falo só sou inglês, falo mais ou menos inglês, mas eu sou o ponto de interrogação dos patrocinadores, como faço para virar toda a ninja? o pingundinho não é ficar de pé no dojo, por meia hora, como folha ao vento, não espera, brincadeira, meia hora não pode ser, olha se é a rir, porque na ninja gafanhuto precisa de experiência aprendiz sparendo, a conquistar habilidades para a gente ganhar novas faças correspondentes, o branco, Quando a faixa preta aconselha afinal deve desafiar sem ser vencê-los acima para caramba Ah não é? Quando vencê-los acima eles estão numa luta com ninja Estou adentro, quer desafiá-los a obrigar-se a ser tchau Se não pode repetir por favor? E eu vou te repetir Oh para começar treinando a primeira peça de cartas com ninja dos ar É isso vocês ganham Pronto O que eu faço com isso? Para uma faixa alta cansar pinguina com outra mais velha habilidade Com uma folha de outono pinguina vocês apresentam as suas instruções Sim, vocês já sabem isto, toma, passa, passa, que ninguém quer saber isto Ah não, alguma coisa sabe de camis? Pai, 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 pai Ai, se você rir-se Rir-se Wtf Aqui, branco, ai, tá, amarelo, laranja, verde, azul, vermelho, rosto também, também dá gosto Não, eu vim no braço O castanho já se tá melhor o castanho Oh, oh, oh Preto Pode ser a Varso Ah, fã Doeu é isto, é isto eita porra obriga-se esse diabo vou mandar vou esquecer a nossa querida, estamos dando-nos no fundo vou se dar aqui, no fundo tu me desiste sem começar se tem um boquê não vos mostra, vou mostrar vocês escolhem uma carta, vocês já sabem isto salte a pedra, toquem no gol ou podem ser os outros a cair se for o maior é assim, vai dar com a maior força se a carta for menor eu não consigo explicar direito mas vai tipo ainda não vai destruir isto, isto é expo vocês vão entender jogando kimono pinguim tem que sair de mão de água se assim, explica-se sim, por favor não cuida de nada pinguim vai conquistando as peças de kimono d'água mas tem luz pra caramba com que uma copé pinguim da fecência e venha para receber pedra-pessoal da perela amulete são só simples, pinguim está na ninho d'água agora eu tenho um amulete ah, se você vê que pinguim encontrou a ravela amulete, pinguim vai ser mais chamele é claro e quando a gente continua vai dar atenção para as peças de espécie assim, eu acho que não é muito pertinho e ele vai para as peças de caminho para muitos destinos deixa aqui eu sei que há uma coisa está aqui está aqui deixa-me deixar para a natureza do menos elementos onde sou ai não ai está muito pessoal meu amor, o que eu faço eu não vou competir eu não vou competir sabe é que é pô, isto é preciso ser nada é uma desinfecção eu até vou mostrar aqui eu já gostei de dizer nada mas pessoal 2, que lindo é assim, se querem ser ninjas eu até já vou mostrar vou mostrar como ganha trabalho não vou nada eu estou aqui deixa cá ver vocês já sabem esta porra toda sim ah, era aquele não conseguiu ver vou tentar ouvir mentira ai pessoal está a doer muito sim por favor ai pessoal desculpem onde as pessoas vão reparar deixa que só o que é está aqui estou a ver aqui isto pois é também tem coisinho para mostrar mais depois aqui é que vocês vão eu já sou o que é isto apre-te-me apre-te-me não quero o que? este aqui é o meu shotmaster ai o canal chama-se fireblit eu vou colocar na descrição só que eu não sei colocar nada na descrição só seria descrição não sei colocar eu não sei desculpa lá mas sim o shot master é um outro fixe eu acho que eu esqueci de ir ao canal para ver se só postou isso eu morro etc mas pode ir mas olha o conselho vão lá pensando que tem visto o vídeo meu mas vão lá está aqui porque eu tinha outro canal mas pronto se isso é uma história longuinha e eram fixos vídeos deles eu acho que vai fazer vídeo de minecraft eu não sei mas olha que ela é fixe o que mostra ah e vou também a patula pata sim é isso há uma canção disso e a mim a mim chanel o papo parabéns a gravação guia olha aqui olha aqui já está só isto mentira não é nada agora eu quero saber a você saber estranha para eu não sei o que acontece para aceitar mas eu acho que isto aqui não sabe é é tá eu tenho um salado eu tenho um para não estar aqui só vai não me deixar de lado de outro pessoal também é para ajudar eu tenho já olha esta coisa todita já que eu uso é muito bonitinho olha a cadeia é isso aqui é muito bom é só isso aqui ó é só pesquisa ver mais peço com você fazer uma visita de Agora eu estou fazendo! Não, só não vai! Nossa! Olha aqui! Olha aqui! O que é isso? Olha aqui! Pessoal, eu não sei o que eu sei fazer disso! Até que eu vou... Não, eu não estou desfaxando! Aqui eu quero ser ninja da sombra! Isto aqui é a banda, isto aqui é lá em cima! Ei pessoal! Vocês estão a ver aqui uma coisa aqui! E desliga! Eu vou desfaxar se quer ir! Não ataca em nada! Isto aqui é um jogo! Aventura a jato! Estava a precisar me estar! Mas é assim, vocês estão no jato que me achem chatas! Estão no galão, gasolina, calão! O castigo de galão! Não sei! E é isso! Só que é preciso ser assim não! Não sei! Um pingo e um fogo! Todos vocês vão ser fascinantes! É um desejo! Eu tenho uma fama! Isto aqui você ganha! É sim! Este Puff Branco é fascinante! Mas eu ganhei um cartão e usei o código! E podia escolher o Puff! Olha! Ou era escolher o Puff! Pessoal! Puff! Pessoal! Este vídeo vai acabar por aqui! Espero que tenham gostado! Espero que tenham gostado! Este pode durar para em uns 21 minutos! Não! Não! Isto aqui está a dizer 20 minutos, 22 segundos! Um minuto, pessoal! Eu sei que estou aqui a ver! Pessoal! Espero que tenham gostado! Eu quero chegar à meta de 10 likes, se possível! E tchau! Fui pessoal, hasta la vista.